Eu não aguento mais, Star Cara, eu não aguento mais, véi Acho que tem uma caixa de pleito por aí, véi Desses loot aí O que você acha aí? Ah, isso, véi Quem é o corno maldito? É lá de baixo de Kame, ó Vamos sair dessa porra, cara Olha isso É que não vai dar bom, não Não, aliás, a gente tem que ficar aqui, véi Não, não, deram o outro, eu acho Mano, pro outro, mano Meu Deus Ficaram lá em cima pra pegar o Pegar o loot, né Olha só, é uma guerra de Dodai, véi Mano Tá de baixo agora Tá de baixo agora Filho, tu não tem uma placa Aqui, ó Eu vou morrer, tá? Vou morrer mais tempo aí Aliás, cara Tem mais três Mais dois pra esquerda Mais dois pra esquerda agora Ih, o brother tomou um ataque, mano O cara tomou outro ataque, véi Merda Merda É um x2 Sim É um aí em cima e um embaixo É um aí em cima e um embaixo Boa, boa, boa Sabia que você ia ganhar, véi Hahaha Meu Deus Meu Deus Aquela baixada, véi Boa Cara, os cara atacou tanto ataque ali em cima Ele matou outro brother aí no ataque, hein, véi Cara, os cara atacou tanto ataque ali em cima Ele matou outro brother aí no ataque, hein, véi É um É, vou aqui rapidinho. É, vou aqui. 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 Vai. Vou aqui. Vou aqui. Vai. Vou aqui. Vou aqui. Vou aqui. Na rua. Vou aqui. Vou aqui. E aí, lobão. E aí, lobão. Vou aqui. Vou aqui. Vou aqui. Vou aqui. Vou aqui. Vou aqui. , cobre. e para 300 reais no jogo que eu nem sei se o jogo vai ser top mesmo eu joguei o Beto ela eu joguei do Beto velho pelo que eu joguei do Beto gostei para caralho velho gostei mais ou menos eu vou brindar aquela porra lá nem que eu divido em três para pagar 300 reais no jogo que é sei lá e eu acho que se pá de vida que eu não comprei ainda velho é que eu comprei o webcam a parte de coisa aqui agora por agora então não dá para eu lembro tu falou tá falou o que me a minha outra webcam tu fez o favor de não dar mais vídeo beleza e a webcam que eu tô querendo comprar em mil contas que eu não comprei ainda é você falou aquela lá né o webcam cara do caralho velho é boa mano e não é boa para caralho mas a melhor da logitech eu acho que abriu o que é que vem lá mano aquela estrela é muito boa velho aquela eu acho que aquela stream se eu não me engano ela pega mais de 60 peito ligado eu acho que ela abriu e oitenta por cento e eu acho que que abriu abriu que a melhor da logitech lá ela tá mesmo preço eu acho mano aí trinca eu tava eu via por oitocentos reais o ponto é e já né o oitocentos já é um valorzinho já já dói né é melhor do que mil é mil conta é foda mil conto mano é o mouse x lite que eu tô querendo pegar mano eu não peguei cara aumentou esse mouse era 700 reais velho aham é o mouse único mouse que eu paguei não na verdade meus mouse sempre durou bastante e aí o que eu tenho agora é um de 403 aqui ele gostosinho eu tinha um rival mano mas ele durou muito tempo e aí já era hoje em dia nem nem fabrica mais e falteu eu tô com um g403 agora mas eu tinha um rival 300 a 403 tá ligado e ele é bonzinho uma o meu é um glórias nego mas eu já tenho o anão no jogo muito de mouse essas coisas não o que é porque é muito pegada tá ligado aí por um sei lá vai em juí em juí do mouse velho eu testei até um longe tec de um amigo meu super like velho que puta que pariu alta pegada velho muito leve eu não gosto de modo muito leve a tua ciência é alta né velho não a tua ciência sete nessa não me engano não é cinco pontos alguma coisa mano não pode eu eu acho alta ainda tá ligado eu acho alta porque não sei se minha ciência era muito baixa antes eu uso acho que assim a minha 5.48 alguma coisa assim vai baixinha 800 de dpi assim que 48 e assim se você era era baixa antes mas E aí 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 Tem cara em cima da estrelhada Tem cara em cima da estrelhada Tem embaixo também Ai que louco Que mal fechei a porta, você não soca o cara Olha Agora que eu vi que eu to com muito dinheiro Eu viro vei A torre Star Tem que ser escava aqui Dá pra fazer um launch Nossa meu moneca enganchou Olha o cara cai aqui Vou pegar esses cara da barraca aqui em baixo Tá eu vou pegar esse outro aqui Nossa tem muito cara aqui velho Tem muito cara aqui em baixo velho da barraca Nossa mano Tô acertado velho Tô lag né, que é porquê eu tô com ativa mesmo Tem dado mano lá do casarão pra ir Tô vendo, vou jogar Não consigo jogar ataque mano Inimigo ativo Porque eu joguei lá no casarão Moleca de esquadrão remobilizando Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho Nenhum inimigo foi acertado Nossa mano De boa, de boa Tem quantos ai? Tem quantos ai? É um squad inteiro Tá Tudo maluco O cara que não aguenta vai morrer O cara que não aguenta vai morrer essa ervode aqui O cara que não aguenta vai morrer essa ervode aqui O cara que não aguenta O cara que não aguenta vai morrer em baixo O cara que não aguenta vai morrer O cara é de flash, parabéns Filho de uma puta Eu tomei TP, mano Que raiva, velho Que nem me estressar Me estressa com isso Mano, o cara atrás Apli demais, mano Não, velho Quebrei as pernas aqui, dá pra clicar, pai Tem ninguém aqui comigo, não Eu vou com um espacilinho aqui, embaixo Aqui É louco, você não droppa, eu droppa o shot Tem mais, tem mais cara aqui Nossa Fudeu, Black Meu Deus Seu filho explotado, vindo Eu tava sem play Tu vai se meter em cima da prisão Eu aqui, eu tô com a flecha Eu não tô subindo, não tô subindo Ah, foi esse lixo aí que fez a flecha Nossa, eu papei muito, velho Chegando outro time, chegando outro time aqui da prisão Ai A Ian assiste grudando tudo É, eu sou bobão, velho Espinando tudo Meu Deus, hein, mano Não tem como, não tem como Não tem como, não tem como Tá grudando, tá Filho, os caras tá grudado aí É, eu sou mesmo o cara da contra, mano Esses caras são extremamente juntos Na hora que eu ia subir pra te ajudar Na hora que eu ia subir pra te ajudar Eu peguei de frente com os três, velho Eu peguei nessa caixa de nova Os caras andam de irmão Os caras andam de irmão Da GF, velho Os reforços estão a caminho Deu cair no loot, é isso, né? Eu peguei um, meu Nossa Os caras andam de chemical Ah, mano Mudeu muito Ai, meu Deus Eu quero que eu cheguei logo Dá o conselho da cê Nossa, fodeu, fodeu, irmão Da quinta, Gabriel Eu tô carinha em chemical Essa aqui eu vou fazer Eu vou morrer, mas foda-se Tô balando aqui no caio de pegado Ah, eu quero é vazado ali, velho Ah, vai tomar louco, né, velho Vai, mata eu logo, vai, velho Ah, é bobo, alegre Que horroroso, velho Não Nossa, caramba, tá dando bola aqui, velho Tô puto com esse jogo já, velho Ah, de novo, ataqueiro, velho Não, virou de graça Não, virou de graça agora Morri, velho Nice Isso é aquele paraense De novo, mano O cara não pega a arma, velho Vai tomar no cu Vou pegar mais nessa, porra Negola agora Nossa, eu tô com uma Elgan De 32 balas Dois comigo, dois de sacanade Outra Ah, não, velho Tô sem placa assim, nada, velho Jesus amado Tchau E aí E aí E aí Não Obrigada. Obrigada. Ficou olhando o chat, aí vai, não tem mensagem, aí, tipo, tá puxando a partida que você mexe no celular. Eu tô ligado, pô, eu tô ligado, eu sei, velho. Tá, tô falando, viado. Tava nem falando sério, velho. Tô ligado. Resumo de fazer o teste do outro. E aí, que começou a chover do nada, velho. Mano, onde eu... Play, play não, lobo. Eu? Eu sou o Maceió, nego. Maceió. Ficou aí, ó. Eu gosto do Nordeste, mano. Eu ia muito pra Pernambuco. Tô doando. Pô, amiga, lá. Mano, a MP5 tá muito forte. Que porra é essa? Qual é a MP5? A MP5 tá muito forte, do Pô de Uá, velho. Pô de Uá, velho. Ela tá boa, né? Ela tá boa, né? O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. E aí, velho. Ressurgência Bate um pouco de atenção Apenas um pouco de atenção Apenas um pouco de atenção Beleza E três, três colados ali Ai meu Deus Espera Eu tiro sem armas, bala De novo com essa 12, isso é horroroso Nossa senhora O jogo dropa 12 no chão Meu Deus Ah mano, depois dos 12 no chão, ficou uma desgraça O jogo tinha um lixo O jogo tinha um lixo O jogo não é de hoje não, esse lixo tá uma bosta viu mano É desde o... Tem um testiso aí velho Mano, aqui na minha frente Tô atretando Eu tô safe aqui Ah não, tu tá em baixo Cara, um é SMG, se eu não acha Inmigo entrando na área Fiquem de olho no céu Nossa, cadê esses caras velho Eu vou ficar vindo Olha agora, a operação vai continuar Toma cuidado Os seus aviados estão de volta no jogo Ai Moleca de espadrão, rebufizando Ante inimigo ativo Nossa, tem mais cara lá Mais um em cima Corri Tô chegando ai Não desculpa nada esses caras velho Seriamente Tá no cantinho da porta Tô... Camperando No cantinho direito Dois, tem dois Dois colaram aqui os horrorosos Tem segundos Tem pra rua Pra rua garotar No cantinho direito Nossa, cara Não morre Que cara Fazer Verde Mano Dinheiro Boa 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 Mano, eu tiro lá da... de laboratório lá Tem que ser muito horroroso Sai de lá, o filho da puta Eu não tô perfeito, não Como é que joga desse jeito? Olha isso lá, mano Três caras de Sniper, velho Arrumente, vindo pra sua direção É outra nova, a zona segura O Gat está se aproximando Bant inimigo ativo Tem um lápis Cadê o cara daqui, velho? Na moral, mano Caralho, os caras só correm Exatamente, eu não tô conseguindo achar mais ninguém agora Eu tô aqui dentro O que é 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 a figura Aí o bagulho explotou Ah, a febre, se fada Tá, né Tá na casa dela, ó Achei perto esse amigo dele, hein É perto, é perto, lá no cadarão do lado É ruim, por isso que ele não rushou Eu tô jogando esse pote É, é o support, tipo Deve estar por embaixo Chegou de novo Estava em cima, mano, esse cara Eu acho Eu vou entrar pra casa de novo É, eu vou entrar, eu vou entrar pra aí Solta Vamos Vamos Os bobão, né Innova Lixo horrível Achei o piloto aqui em cima Olha o outro de dual, o Marcos Olha o outro time de baixo aqui Andar de baixo ainda Não, vai de novo, mano Mano, por que, Deus? Eu roubei Mano, ai meu Deus, eu tava atrás da parede Eu tava atrás O que você até que você pega em mim, velho? Meu Deus O cara espirou na porta, atrás da porta, mano Será que acontece ali, velho? Você derrubou um, cara da minha frente Que me derrubou É trio Ah, um era ghost, então Parabéns, velho É É playzona, né, velho? Os caras O cara atrás da porta marcaram, velho Tipo, certeza Deve estar de sensor, velho Ah, vou aqui, rapidinho Ô, lobo Oi Complicado demais, né, velho Você querer jogar um jogo Fazer live do jogo Mas olha como é que tá o jogo, tá ligado? Tipo, é cansado você jogar É cansado, velho Tá ligado? Ainda mais fazer live, velho Tipo assim, ainda mais eu no começo, velho Tá estressante, pô Nossa, muito ruim esse jogo, tá, velho Agora sempre que os caras usa VPN, pô Usa VPN, faz a live na resenha, tá ligado? Vai matando os bots lá Ai Agora você vai jogar sem VPN aqui, ó Mano Só bobo, parece, velho Setenta, né, mais Oi Pô Não sei se tu ouviu quanto de dano eu tava Eu tava com dois mil de dano, mano Eu tava sem... Porque os caras tão andando em mão dada Ah, os caras... Aí quer dar refrag logo, tá ligado? Mesmo que você seja rápido Agora sim, se for dois, três caras Três caras você beita Agora quatro é mais difícil, velho Quatro caras é muito difícil É muito pra errado você conseguir beitar quatro caras, velho Pô Verdade Só se for bem ruim Você vai levar, tipo Você vai derrubar dois ali Pra no máximo, tá ligado? Agora, tipo assim Se os caras for razoável Agora se os caras for muito ruim Dá pra se levar os quatro até, mas... Mas tem que ser batata esse cara É, batata Ou você conseguir, tipo assim... Tem várias coisas, na verdade É, você conseguir derrubar um sem você tomar tira Tem batata, o ping tem que tá bom É... Você tem que ter seringa, pelo amor de Deus O que é? O que é? O que é? O Tô 2 mano? O 10 de 4, só não vai ser 10 de 4 No... no.... no 2 O que é? O S4 é um programa de mapeamento de botão, mano. Só que ele deixa o Ian System mais forte. Ah, sim, sim. Aí não vai ter, não, essa parada mais de um W2. Deixa sem recoil, no caso, né? É. E o Ian System gruda, né, mano? Gruda mais do que o normal. Os caras que usam isso daí, os caras têm que ser muito filhos de uma puta, né, velho? Mas usa, velho. Pior que usa ainda quer usar em campeonato, velho. Os caras ainda querem usar isso no competitivo, tá ligado? Ok, contra. Eu sou doado nos caras, ninguém morre. Tem marco aí com vocês? É. Tem muito ativo. Não, tem muito cara aqui embaixo, no primeiro andar. Eu tô aqui com uma carabina. Não, mano. Não dá, velho. Morre com 10k, velho, agora. Vou dar de baixo, Star. Vocês querem o de control? Aham. Quero o control. É louco, os caras não morrem, velho. Olha minhas costas, Star. Ah, não. Acho arma, mano. Só manda uma massa, horror. Tem na loja, na loja. Tem um cara. O cara tá no meu loot ainda, isso é horrível. É só chamando um amiguinho. Meu Deus, velho. Falou que era só chamar um amiguinho. O cara tá com loadout, tá ligado? Caixinha a roda, ele teve o privilégio. O cara chegou de shopping aqui no meu peito, mano. Derrubei, derrubei, derrubei. Ah, é outro. Mano, tá no meu lootinho aí, Fu, velho. Ah, mano, puta que... Dá pra ir lá? É porque tinha um cara olhando pra mim, velho. Só que ele não me viu, só que eu... Dá pra ir lá, velho. Não, só que eu pensei que ele não... Ele não... Ele tava olhando pra mim, só que ele não tinha me visto. Ele não atirou, mano. Ele tava muito olhando pra mim, cara. Falei, meu Deus. Ah, mano. Eu derrubei ele, hein, cara. Sem tex, velho. Pô, eu peguei uma Meco 5 ali, que ela é Mobility pelo jeito, mano. Eu quero montar uma dessa aí. Que era um... Tempo que eu montei faz tempo, velho. Por verdade, ainda falta 20 dias, mano, pra lançar o Arizona, velho. É, pô, é 20 dias, nego. Nossa, é dia 16, né? Eu tô meio pá, mano. Pode ficar jogando esse jogo, eu não vou não, velho. Eu vou jogar GTA, mas... Mas na verdade, eu acho que eu vou comprar o jogo, velho. Eu tô falando... Ah, não, GTA não dá, não. Eu vou grindar skin. E aí eu fui. Vou grindar skin, velho. Vou grindar skin. As skins tão muito lindas, velho. Eu tava jogando CS ontem, velho. Eu não tava aguentando mais jogar isso aqui. Eu tava jogando CS ontem. Parei assim. Eu disse, mano, eu vou jogar um CSzinho de cria, porque... Minha cabeça tá sendo fritada por COD. Pode crer, velho. Se não fosse pelos meus amigos, eu já tinha excluído essa porra. Mano. CS eu dei a enjoada também. Joguei muito CS na minha vida. Esse é o jogo que eu mais joguei na minha vida vai ser esse, velho. É, eu falei sério, velho. Se não fosse pelos meus amigos, eu já tinha excluído por esse jogo. Eu já excluí ele hoje, só pra baixar o MW2 também. Os amigos nem jogam mais isso aqui, velho. Só a Sterk joga comigo. O resto não joga mais. Aí, tipo, dois jogam hoje comigo aí. Tipo, os caras não aguentam mais jogar. Os caras jogam uma horinha aí no máximo aqui, tá ligado? É porque tem uns amigos meus que não jogam tão bem, tá ligado? Os caras, tipo, quando eu entro aqui é amassado, velho. Os caras são amassados. Os caras nem se divertem mais, tá ligado? Já falou o termo de se divertir no COD, velho. É esse daqui, né? É esse daqui, velho. O termo está totalmente desfavorável aqui. Quando dá 10 horas da noite, parece que fica pior, velho. Pô, teve um dia que eu joguei com a Sterk. Jogou eu, o amigo dela e um outro cara que entrou na live aqui. Mano, nós jogou. Foi muito bom, velho. Aí jogou, tipo, eu fiz 6 horas de live de COD direto, velho. Tipo, tranquilo, tá ligado? Mas tava jogando o que? Rebuff? Rebuff, mano. Ele tava amassando, ele tava amassando os caras, velho. Tipo, não tava os lobbies... É porque eu não grindo, mano. Eu não grindo, eu não grindo rebuff, tá ligado, velho? Então, tipo, eu não... Sei lá, velho. Eu conheço o mapa, mas eu... Acho que se eu grindasse mais, né, rebuff, hoje em dia eu era mais de boa. Eu gostava de rebuff antigamente. A antiga era mais legal. A rebuff antigamente era melhor, mesmo. Colocaram muita coisa, sei lá, aqui. Só que aí vem... Ttk... Rebuff é high end, tá ligado? É um mapa muito... Tryhard, velho. Ttk alta, velho. Você pode beitar um cara... Pô, é foda. Ah, mas aquele lá de Ttk alta eu também não gostei, não. Porque é muito fácil dar hitfrag, velho. Então, qualquer nilba lá que sai correndo lá junto com o cara... É pior ainda, tá ligado? Quando o cara fala o... O cara fala o antiote, pai. Fodeu. Os caras ainda colados é pior ainda, tá ligado? Os caras colados, velho. Daquele modo... Com a cena de vidro, né, eu acho. Tava pior ainda, velho. Era bom as armas do chão, tá ligado? Tal. Eu não tento, né? É, desceu o... Que teve aí. As armas do chão... O que mais? Só isso também. Não, pô. Se você for parar pra observar as armas do chão mesmo... O cara vai até longe, porque... Era pouco... Pouco time que conseguia fazer loadout, pai. Era 15 mil loadout. Não, era 10 mil loadout. O cara pra levar... Não, porra. 10 mil... O caldeira aqui. No rebuff era... É, no rebuff é... Não, o caldeira é bom. Caldeira eu gosto daquela vida maior. Caldeira é de boa. Agora, rebuff é muito TP. É muito cara colado. Então, mano, não é da hora, velho. É muito fácil. Os caras da refrag, os caras andam colados. Tipo, você mata um, pum, vem outro. Você pode matar um, o outro. Mas tem um outro a 30... 50 metros, ele consegue chegar em você. Porque você demorou pra matar o cara, velho. Tá, tem que ser rápido, mano. É passar seringa e... Cara, eu queria montar... Ah, bichinho aqui é... Marco 5. Tá crescendo aqui? Não. Se não... Fiorou. É isso, mano. Tem uns controlão que às vezes eu não entendo, mano. Na moral mesmo, mano. Nesse jogo aqui, velho. Nesse aqui, é óbvio, tá ligado? Quando o cara... O cara... Vou trocar com o Controludo, pô. Controludo vai ganhar, velho. Tá ligado? No Manamano... No Manamano, você não... Tipo, se o cara souber mirar e atirar um pouquinho, assim... Tipo, razoável já, ele... Você não ganha dele, velho. Tem que fazer alguma paragem. Ele ganha não, mano. É, ganha não, pô. E... No Warzone 2, velho. No MW2, já não tem isso, tá ligado? Porque o Heap Fire tá muito forte, velho. Então, você mirou no cara, velho. Primeiro que ele atirou, primeiro que ele... Ele tá fudido. Sei lá, o jogo tá lento, mano. Movimentação tá lento. Então, vai ser muito jogo mirado, sei lá. Não sei, mano. Sinceramente, eu não sei. Mas vai ser... Não vai ser ruim, não. Vai ser... Vai ser legal, eu acho, mano. Sei lá. Agora é aqui, ô Suazo. Inimigo, entrando na área. Estou eu no céu. Tem lá na frente. Eles tão atirando em mim. Nossa. Ai, meu Deus. Fica comigo. No quarto. Olha isso. Olha isso, é racista ainda. Não, não. Eu não vi esse outro. Nossa, é outro time? É quarteto? Não sei. É outro time, é outro time isso aí. É não. Não, é o meu... Oxi. Oxi, a gente não pegou dois. Pegamos dois. Pois é. Deve ser quarteto, então. Acho que não. É quarteto, mano. Porque ainda pegou dois e tava constando dois ainda na tela do cara. Mas é porque na minha tela apareceu, tipo, aquela... Ah, sei lá. Aspois. Cara, é racista ainda esses caras. Deixa eu só pegar um lootzinho que não vai dar um wipe nesses caras, velho. Nada de erro aí, velho. Dele, dele, dele. Tá em cima de nós aqui. Nossa, tem um vante. É, eles... Vante iniciando o voo. Vante inimigo ativo. Tô com o M411 só esperando, velho. Não devido aí, velho. Não devido aí, velho. Fudeu, mãe, porque eu tô sem frente. Pera aí, que eu tô me enrelando, viu? Também. Ele vai roxar em mim, velho. Ele não ia puxar, velho. Meu Deus, não tira, ele não roxa. Eu tô mirada. Eu não ia puxar, velho. Vocês saíram, ele me finalizou, velho. E eu tô nos dois aqui, velho. Olha, a gente não cai muito forte, velho. Tô é louco. Ah, não. Eu dei outro aqui. Me dá as costas de outro time. Outro time, outro time aqui, outro time aqui. Mãe de horroroso. O time tá vindo de loadout, velho. Corta. Mano, não voltou, não? Não. Ah, mano, aí toma TP de cara de loadout, mano. Meu Deus. Lobo, aí ele é agora, mano. Ele entra, vai ser só assim. Pior esse loot horroroso do chão. Se todo mundo tá com a bosta de umas armas normal, dá pra ver quem que é melhor, velho. Mas não, um pega uma porra de uma arma guerra, o outro pega a caixinha de loadout tranquilinha ali, e o outro tá com a bosta de uma grau verde, velho. Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu fazer um loadoutzinho de aqui. Tô jogando, acho que há umas duas horas, é umas duas e meia, mano. Mas há umas duas horas e meia, já tô soifá, mano. Só... Tá automático? Não, eu joguei, eu joguei, nego, mais cedo, as primeiras partidas, você joga empolgado, velho. Eu jogo as primeiras partidas empolgadas, agora depois, velho, que eu jogo, tipo, mais cinco, velho, eu já fico com o pá, tá ligado? Porque... Você morre, você morre, mano, de um jeito, às vezes... Cara, eu acho que eu tenho uma dica, eu acho que eu tenho uma dica, mano. O negócio é pular a câmera, o replay, tá ligado? Pra você não ver o jeito, pra você não tiltar o jeito que você morreu, velho. Pra você ver a play do cara, velho. Eu acho que pode ser isso, velho. Eu acho que o Vini lá, ele faz isso, velho. Mano, tem uns caras muito ruins que me matam, velho, que tipo, eu fico, puta que pariu, velho, velho. Como é que eu morri pra um cara desse, velho? E na sua tela foi outra coisa, né? Exatamente, velho. É estranho, velho. Eu vou começar a pular mesmo essa porra, né? Parar de ver essa porra dessas killcams, velho. Pra você, você olha assim, ó. Você já morreu de forma tosca. Aí você vai olhar o replay mais tosco ainda, velho. Eu acho que uma das coisas que deixa mais puto também é esse replay, velho. Certeza. Cara, eu fico com o pá, mano. Às vezes eu morro de um jeito. Eu morri agora de um jeito bizarro ali que... Mano. Ai. Meu Deus. Eu vou fazer três horas de live aqui e vou fechar, mano. Que vai fechar quatro horas no total que eu fiz uma hora depois. Já tá bom, velho. Dá pra fazer mais que isso aqui, não. Ah, eu vou... Não, na verdade eu vou fazer um live até... Até acabar aí. Acabar a paciência. Não... Tá bom. Tá bom... Tchau.